O Melhor Jardim está aqui. Produção e mixagens. O Melhor Jardim está aqui. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Por enquanto me contento só com a sua presença O resto é confiar no tempo e ter paciência Difícil quando seu cheiro já não sai de mim Não sai, diz que tá fim de ficar aqui O fim de semana inteira, mas no fim tem que ir Quando a noite cai não respondo por mim Só querendo seu beijo Em qualquer hora, em qualquer lugar Duas horas pra te encontrar Eu sei sua rainha se você deixar Que beijo bom, que beijo bom Em qualquer hora, em qualquer lugar Duas horas pra te encontrar Eu sei sua rainha se você deixar Que beijo bom, que beijo bom Vem, vem, vem me visitei Pra gente se perder Na boca de olhar Quero sentir você Me beija, mas não pensa Me beija, mas me beija Me beija, mas não quero mais Até amanhecer Vem, vem, vem me visitar Pra gente se perder Na boca de olhar Quero sentir você Me beija, mas não pensa Me beija, mas me beija Vem, vem, vem me visitar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí